E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Não, não tá ligado que eu já tô te batendo e eu tô trabalhando com o realismo. Falei que era a força aérea, pelo fato o dia tá voando e você confundiu com o militarismo. Eu vou te falar que eu consegui no meu caminho. E te eu matando, tô fazendo isso sozinho. Se eu quinto e derrubar avião no empateiro é fácil, entra na favela e mata aviãozinho. Não entra na aviãozinho porque se eu entro na favela. Se eu entro na favela não é bacana, porque eu não sou polícia arrumado, faço parte dela. Não entra na favela, eu não acho isso bonito nem topador no pau. Mas se você falar de matar aviãozinho é que você não tá achando isso normal. Fazer parte da favela, todo mundo que nasce na nova classe, mas nem todo mundo é MC. Fazer parte da favela, todo mundo faz, você tá pesando, eu não tô fazendo, eu não tô subindo. Tchau, mas tá ligado, eu tenho salto, eu tenho que comer, funciona, só pra me entender. Cê se emociona, cê pisa nela, sona, ele pude o você. A favela não precisa do pódio, a favela precisa de olhar e respeito. A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito. A favela não quer subir, não pode um par, fazer médio com o prefeito. Lá no carro pode um ataque, embaixo pode deixar um ataque, que eu não sei que é desse jeito. Demorou, demorou, demorou. Demorou. Esse é o típico do favelado que é acomodado e por isso você tá se enganando. Deixa aqui embaixo que eu me viro que esse jeito tá vivendo, nossa gente ainda tá se contentando. Eu vou te falar com o que mais limpa, tá ligado, eu sou verdadeiro. A favela precisa do pódio, tá grama, todos eles se rimam pra eles verem que nem tô na boca que ele faz o dinheiro. Eu sou a favela, eu tô na sua boca, só entendeu que cê tá na rima. Realmente eu fazia dinheiro na boca, mas hoje eu faço dinheiro uma pena pra minha. Cê não tá entendendo tudo, que agora eu vou explicar pra você. A favela precisa disso daqui, o a favela precisa de valor e não de se vender. A favela precisa de valor e não de se vender. A favela tem que ser bem mais à frente, ela tem que ter uma parada pra poder vender. Cê tá me entendendo e não tem que ser droga, você tá ligado, mas não precisa mais se esconder. Até porque eles não podiam aquela boca de fuga, eu entendi nesse bonde, eu tô querendo ver. Palma, seu rival, palma. Só que sou pro nacional, tem que ir um pra representar, porque esse é o sonho de vários menininho. Vários MC na sede vai ouvir tentar, vários ganharam, vários ficaram no caminho. É por isso mesmo que eu fiz, é o meu sonho, Deus tá comigo e por isso que eu não tô sozinho. Cê quer ganhar o nacional, você foi com sede, é o pódio, só molhou o seu fustinho. Não, eu não tô com sede, sabe que eu bato pau. Tô tranquilo, tem oito horas para a parede e eu tô na pura calma. Sabe muito bem que eu faço improvisado, cê não atura. Esse ano eu vou pro nacional e na jurado me segura. Ok, na jurado me segura. Olha meu parceiro nacional, cê que o gato tá com sede, porque ele pensa que ela é rua. Sei que você tem que ficar parando e tu olha na parede. Cê rimou com a parede e eu rimou na rua, vou sentar de toca. Sabe por que eu não rimo para a parede? É porque a parede tem um vidro, meu cotovelo tem boca. Tudo bem, sabe mano, então repara. Seu cotovelo tem boca, quero ver ele encostar na minha cara. Sabe muito bem, meu mano, que eu animo essa pateia. Seu cotovelo tem boca, mas meu coração transmite nem o que é. Ok, meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo, porque tá, 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 minha rima é pipoco. Eu não preciso te acertar com meu cotovelo, porque a minha palavra já vale o soco. É bonito que eu faço hip hop, é batalha de rima. Aqui eu tô avontes, eu aprendi com a filosofia de rua. Que uma punch encaixada vale mais que o soco do Bronx. Tudo bem. Cala a boca, mano, porque você só não bala. Sua bala trabalha o soco, só que eu desvio e te dou um pedala. Sai, meu mano, que eu não paro. Começo um bom, um verso raro, claro que eu não vedala. Pra te rimar, meu mano, é um jogador caro. Pode crer, só que eu vou virar rei. E eu vou na quebrada, porque eu já vivo a febre. Você quer pedalar, então pedala, Robinho. Depois da vitória, vai precisar uma pebre. Por isso mesmo, que eu já sigo aqui, fazendo meu freestyle. Pode falar essa parada, só que é sobre comemoração. E vou com o Neymar e o Thiago, faço a pose de quebrada. Sabe muito bem que pra mim você é o mané. Então continua fazendo sua pose de quebrada. Já que quebrada você não é. Aê, já me vem. Vou ensinar pra tu, e aí, mano, que é trap. É só rima, pula, pula, limpa, lança o treino. É, sem pegar, e aí, mano, agora no regime. Mais um cu, não é só rima, é a rima e o swing. Eu não falei da sua aparência, quando eu citei a sua autoestima. Essa é a nossa diferença, você é intética. Eu sou rua, eu sou rima. Por isso que você tem que aprender, vou te falar que eu não tô tiroteio. Você tem que tentar fazer, não falei que você é filho. Por isso que você não tá entendendo, meu mano, agora isso que eu te explico. Só que a favela também é estética, para os pivetes achando bonito. Onde que eu tô conseguindo, eu falo, mano, agora eu vou te dizer. É autoestima, você olha pro espelho e fala assim, amo você. Você tá ligado, mas já acredita. Todo favelado é favelado, é tudo a mesma fita. Mas tá ligado, não é questão de ser bonito. Essa rima tá escrita, é não achar bonito, fazer um feio e compensar a sua carinha bonita. Mano, eu te mostro aqui. Você quer falar de freestyle, agora eu vou te explicar como é no free. Todo cê sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso. Com conteúdo, se liga, eu vou casinhado, eu sou maravilhoso. Demorou, você é um atrasado. Você é tudo isso, mas nem esqueceu que você tá se seu ego inflado. Demorou, você tá ligado. Que agora eu tenho a resposta, deixa o nariz empinado. Você que tá atrasado com o peso, sua voz. Eu sou favelado e preto, mano, você já não sabe. Faço rima de bagulho, louco, isso é de freestyle. Eu sou favelado e preto, cê tem que entender. Não é ego, se eu não me achar bonito, quem que vai dizer? Demorou, você vai tá ligado, fica aqui agora, você não entendeu. Você falou que é favelado e preto, quem chutei bem com eu. Eu nunca julguei isso, você tá ligado. E nós já percebeu. Realmente você fez o bolo, mas divide a fatia, ele é tudo seu. Vamos, Samira, solta essa mão, mano. Vamos, vamos. Tá maluco? Olha, burda. Eu tentei nessa parada, eu cante a guima. Eu passo sempre rima improvisada, parece que eles não curtem rima. Qual foi, magrão? Eu sou um cara andarilho. Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho. Aê! Qual que é o que eu tenho que fazer? Ei! Qual que é isso? Não é R.A.P. Oh! Você sabe, mano, cidade brincadeira. Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas, eu tenho que for, prestar minha carreira. Toda vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o prêmio, faço o meu papel. Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o mel. Fato sempre no papel, em cima dessa batida. Mas meu papo, mano, nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida. Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o queimado na hora, meu narcisanteia. Aí depois vocês não entendem, porque alguns mano não botam pra aldeia. Uou! Blato, nem preciso desse grito. Chego mostrando que cê é esquisito. Vou agora arrancar o seu globo, porque ele primeiro cê fala o que é Nito. Nito no Brasil nunca foi da hora. E a mansão não falei sobre a Roma. Fala sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império, tem de Roma. Quem é só o que é o Pá? Fica de boa, eu não sei se eles já não putem. Vim fazer a vida e te virar. O bagulho não é só o YouTube. Só que pegou a visão, meu parceiro. Agora eu vim pra arrancar o seu globo. Porque cê falou sobre sua carreira. Depois que eu matar, cê começa de novo. Uou! Vamos ver, ele escuta, se ele não entende. Dizendo que reclama comigo. Liga, não fala que eu te escuto, que se fala, nós atende. Uou! Agora nem fala, esse é seu império. Chuta com o Néo e vai lá, se pergunta. Como perder pro magão de dois a sério? Uou! Não perde de novo, não é o pés. Não quero mais tempo, é no pés. Não deixa fora, que eu é o esprevo. 100% na mancha cabeça. Não quero enxergar que nem nessa casa. Só que eu colo mandando minha rima. Se não tem rima, faz favor e faça. Uou! 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 Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet. Seus fãs adolescentes que curtem, tia. Foda-se, leque. Quero saber de mais nada, porque ela já segue. Se acha que é bom, faz favor pra nós. Quando tira sua vida, se escutam boom-bap. Quando da minha vida escuta, é boom-bap. Meu mano, agora a cara se liga. Sabe quanto foi? Escuta, boom-bap. Quando o mano transformou minha vida. Uou! E aí, mano, sabe que agora eu tô puto? Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto. É, mas se você continuar assim, instruindo eles, acha que o bagulho é ter ginga. No final das contas, você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa. Uou! 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 E outra fita? Cê achando que é faqueiro pra pão. Mano, o brau só esforço, a vida no refrão. E hoje ela acabou, mas só que foi grebe, não foi com bebe, pesado o maquão. Uou! Ei, mano, agora você fica nisso. É só os gringos que pagam a marca. O brasileiro vai morrer fudido. Uou! Cala tua boca, aliado. Porque pra da Louis Vuitton, também é de favelado. Uou! Com certeza também é de favelado, mano. Pode usar sua marca. Eu também uso, mas só que eu prefiro aceitar de batalha e a vira chussada. Uou! Não tá errado, você tá todo elegante. Só que fala pra mim, pai. Tem as roupas e o drip pro seu, o bastante? Uou! 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 Mano, cê sabe agora que cê tá fudido. Só a roupa e o drip, o dinheiro no voto, um preto peito, certinho. Uou! Se pra fazer, tem mais semana agora, percebe que você sei qual. O chubete do meu bairro trabalha aqui no meu show. Só o game é tua vela. Uou! Parabéns por cê, vou te dar uma medalha, cê guarda ela bem lá no cantinho. Por enquanto aqui cê tá banhando, eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho. Uou! 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 Fica tranquilo, pega no seu kit, manda ele de volta, lá para a Farfetch, fala que tá caro, que não adiantou, isso não ganhou numa batalha de rap, por favor. Uou! 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 Obrigado.